Bela Vita, será que funciona? Será que o Bela Vita é bom? Olá, meu nome é Lívia e eu resolvi gravar esse vídeo rápido para dividir com você a minha experiência com o Bela Vita. Já tem mais de seis meses que eu estou usando o Bela Vita e eu vi diversas informações aqui na internet sobre o Bela Vita. Informações que não são verdadeiras e que não condiz com a realidade do Bela Vita. Então, se você chegou aqui nesse vídeo e quer saber se o Bela Vita realmente funciona e se o Bela Vita realmente cumpre com todas as promessas de acabar com celulite, diminuir as estrias e deixar a pele mais firme, fica comigo até o final desse vídeo. Antes de começar a falar sobre o Bela Vita, eu preciso te dar um alerta e é um alerta extremamente importante e que vai impedir que você caia em golpes aqui na internet e acabe perdendo todo o seu dinheiro. Só compre o Bela Vita no site oficial desse produto, porque existem diversos sites como OLX, Shopee, Mercado Livre que estão comercializando o Bela Vita falsificado e além disso estão roubando seus dados. Eu já cheguei a cair em golpes aqui na internet e passei muito mal quando fiz uso de um suplemento falsificado e eu achava que essa coisa de site oficial era besteira. Portanto, fica um alerta aí pra você, porque isso não é besteira. Tenha cuidado com sua saúde. E pra te ajudar a adquirir o Bela Vita original e com garantia, eu deixei o link do Bela Vita aqui abaixo, tá? É o link do site oficial, na descrição aqui e também fixado no primeiro comentário. Muito cuidado com o que você leva aí pra sua casa e o pior, com o que você ingere. Bom, o Bela Vita é um produto com tecnologia americana e regulamentado pela Anvisa, além de ser testado e aprovado. E é somente no site oficial que você terá garantia. E se você usar o Bela Vita e não ficar satisfeita, o produtor do Bela Vita te reembolsa. Seu dinheiro. Eu tenho 40 anos de idade e comecei a perceber que minha pele estava perdendo a elasticidade e ficando muito flácida. Os pés de galinha nessa região aqui já começavam a me incomodar, sem falar aqui do bigode chinês e sem falar na celulite e flacidez do corpo. Isso me incomodava demais e começou a deixar minha autoestima baixa. Até que através de uma amiga eu conheci o Bela Vita. Essa mesma amiga me forneceu um pote de Bela Vita pra eu experimentar. E com um mês que eu experimentei o pote de Bela Vita que ela me forneceu, eu gostei. Aí eu peguei o site oficial com essa minha amiga. E foi no site oficial do Bela Vita que eu conferi todas as especificações do produto, todos os depoimentos e resolvi comprar. Chegou muito rápido aqui em casa, tá? Demorou em média aí 12 dias. E aí eu continuei aí tomando o Bela Vita e fazendo o tratamento conforme o fabricante recomenda. Eu vi aqui na internet pessoas falando que em 5 dias a pele já estava firme e já tinha acabado com as linhas de expressão, já tinha acabado com as celulites e já não tinha mais estrias. Gente, isso não é verdade. O fabricante do Bela Vita pede pra você tomar no mínimo 3 meses pra você começar a ter resultados consideráveis. Tem pessoas que tem um metabolismo mais acelerado. Algumas pessoas vão ter resultados com 30 dias, outras já terão resultados com 45 dias. E é justamente por isso que o fabricante pede no mínimo 3 meses, que são mais ou menos aí 90 dias. Então muito cuidado, cuidado com esses depoimentos. Muito cuidado com essas pessoas que vocês escutam aí na internet. E pra quem ainda não conhece os benefícios do Bela Vita, são muitos benefícios que esse produto tem. O Bela Vita, ele reduz estrias, acaba com celulite, aumenta a firmeza da pele, ajuda no tratamento de varizes. O Bela Vita possui aí na sua fórmula o ômega 3, que funciona como um anti-inflamatório e impede a formação de celulites. Além disso, o Bela Vita também tem um morosil em sua composição, que é um ingrediente famoso aí, muito recomendado por artistas e que aumenta a jovialidade da pele. Fora isso, o Bela Vita possui muito mais ingredientes importantíssimos aí pra saúde da sua pele. Eu poderia ficar aqui horas falando desses ingredientes, mas é por isso que eu tô deixando na descrição aqui do vídeo, o link do site oficial do Bela Vita, pra que você possa entrar lá e conferir todos os detalhes desse produto. Cada pote do Bela Vita vem com 60 cápsulas e é recomendado você tomar uma cápsula pela manhã e uma cápsula à noite. Eu comecei a perceber os resultados após o uso de Bela Vita, após aí um mês de uso, como eu falei. Menos estrias, minha circulação sanguínea estava melhor e eu já não tinha mais tanta celulite na região das pernas. Meu rosto já estava mais com aquela aparência que melhor tá em relação aos pés de galinha, rugas e bigode chinês. E percebi que à medida que eu usava o Bela Vita, a minha pele estava com aparência mais saudável e até mesmo menos oleosa. E já tem seis meses que eu tô fazendo uso do Bela Vita. Eu tô gostando muito desse produto e não parei de usar e recomendo, tá? E se você quer saber se eu estou gostando, eu tô achando o Bela Vita ótimo e sem falar no custo-benefício, tá? Então eu indico o Bela Vita, porém eu só recomendo que você compre o Bela Vita no site oficial. E lembrando que pra te ajudar eu deixei o link do site oficial do Bela Vita na descrição e fixado no comentário. Eu espero que este vídeo sobre a minha experiência com Bela Vita tenha te ajudado.